A responder, a responder a esse cristal. Muitas pessoas têm a maneira de entender e a forma de entender a Bíblia, e como que eles percebem a Bíblia, e como você interpreta a Bíblia. E para eu entender, o São Xangas tem muito background, quando eu digo background, eu vou dizer que há muito de católico, ok? Tem católico, tem cristal, tem, 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 tem... Tem muitos certos temas iônicos, o São Xangas mencionou aqui, que praticam muito, acertam muitas coisas diferentes da casa. Pessoas que acham que devem nos seguir mais. E a verdade é, se a igreja está a fazer a coisa de acordo com a palavra de Cristo, de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que Deus nos diz que deve fazer, porque o nosso trabalho não é para nós, o trabalho que nós fazemos é para o povo. A unção não funciona para nós. A unção de Deus funciona para outras pessoas, para o povo. Se as pessoas estão a seguir, exatamente... Porque nós podemos pôr lei, por exemplo. Não, a igreja não faça isso, a igreja não faça isso, não faça isso. Nós estamos a pôr lei. Mas o que a Bíblia diz? Se existe um ministro de religiosos, e deve também ser alguém equipado, entende essa metade. Portanto, eu disse que nunca foi feito nada, o São Xangas disse que nunca foi feito nada. Não é que nunca foi feito nada. Porque aquilo que nós queremos ser feito, acordo com a Bíblia, às vezes, não é. Porque nós temos, nós temos uma maneira de olhar as coisas. Não, esta errada, esta errada deve ser feita assim. Da coisa que você entende a Bíblia, da coisa que você entende a matéria. Mas não estamos a seguir o que Deus diz. Se existe ministério de justiça e religiosos, e eles são pessoas equipadas e sabem, eu não penso que nunca foi feito nada. Eu acho que foi feito alguma coisa. Mas as pessoas, quero que as coisas devem ser feitas a acordo de desejo delas. Enquanto o lei não está no mal das pessoas. O lei está no mal das pessoas que entendem a matéria. Então, se você não entende esses assuntos de religiosos, para mim é isso que você não pode abrir boca e falar alguma coisa. É opiniar. Porque você não vai perceber nada. Vamos acabar a dizer o seguinte, a falar de alguma coisa que não tem matéria. Queremos a pessoa que tem matéria desses assuntos. Se eu pergunto uma coisa simples, daquilo que o senhor Bichanga disse, que não, tem alguma das coisas que Deus não pode fazer, ou Deus não pode ter que ir no hospital. Mas comigo, tudo é possível. Não, mas desculpe, é assim, eu tenho um amigo meu, que eu enterei aqui no Lhangane, por causa deste tipo de discurso que ele está a fazer. Ele devia fazer uma diálise, e foi a uma seta religiosa, alguém foi rezar, recebe novo rinjo, recebe novo rinjo. A verdade é que, passados dois meses, ele ficou de coma, foi misturar com o médico, o médico disse, eu já não tenho solução, porque o senhor interrompeu o tratamento. A ele mesmo, é pena que nós não podemos fazer isso. se eu pudesse lhe partir o dedo, e eu dizer, para aqui, não vai pôr gesso no dedo, ora para o dedo se ligar. Acredito que ele podia orar até acabar o mês, o dedo nunca devia ligar. Deus criou os médicos, Deus criou os enfermeiros, Deus criou os farmacêuticos, esses todos estão ao serviço de Deus. O que eu estou a dizer, é que os líderes religiosos curam doenças espirituais, não são doenças físicas. Aí não me tiras. Se não, o senhor ia nos ajudar. Eu estou a sair do hospital agora. A enfermaria da medicina, quatro e dois que visitam, estão cheias de pessoas. Até vai nos aliviar. Em vez de nós gastarmos medicamento, podemos levar o senhor, e chegava lá, rova para aquelas pessoas. Desculpa, deixa eu me concluir. Eu conheço a religião. Meu avô é quem se converteu na igreja. Minha mãe nasceu na igreja. Que igreja? Eu sou da igreja Nazareno. Então, sei o que eu estou a dizer. Eu estudei antropologia. Conheço. Sei. E eu tenho que libertar as pessoas. Porque a verdade cura o meu próprio espírito. Não, ok. Eu vou contar isso. Agora, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos dar um espaço. Sim, sim, sim. Você vai falar sozinhos. Vamos, espera, espera. Sim, Jorge, espera. Jorge, já vou assim. O que nós temos que deixar claro nas pessoas, desde que o Cristo se foi, nunca ninguém ressuscitou os mortos, nunca ninguém curou doença física. Ok. Olha, deixa eu cortar antes de nós. Olha, uma coisa muito simples. Eu nunca disse que as pessoas não podem ir no hospital. Então, assunto aqui não é sobre o hospital, ok. Assunto aqui não é que a pessoa não pode ir ao médico, ok. Assunto aqui é que a palavra dele, esse tipo que estamos a limitar, o Deus nós estamos a servir. A resposta que eu deu, somos sangra, não estou a dizer que as pessoas não podem não lhe explicar. Portanto, os hospitales estão médicos, estão escolas, estão aí, universidades, estão aí, médicos estão aí, para nós, para curar. E o que gostaram de dizer, somos sangra? É a única coisa. Que o Deus, o que nós servimos, é capaz de fazer tudo. Inclusive, o que os médicos, as pessoas podem ir. Uma coisa é, ele disse, desde Jesus Cristo fui, ok. Não existe ninguém que já curou. Ressuscitou. Não, o problema é que você não tem informação. Ressuscitou. Estou a falar, problema de ti. Sim. Se você não tem informação. Sim. Ok. Não, disse que não existe. A palavra não existe. Você não tem informação. É, existe na sua vida. Espera, estou a falar, não me corto. Não existe da sua vida, porque você não tem informação. Sim. Ok. Você não geraliza todas as coisas que não existem. Não existe para si. O fato de, sabe uma coisa muito simples? Deixa, deixa voltando muito simples para o Sr. Mochang. Ainda bem, ainda, vou levar essa verdade para falar. Sr. Mochang, mas tu não fala uma coisa, amém? Não geraliza as coisas, ok. Para si mesmo, ok. Se não existe alguém que foi curado do SIDA, para si. Algum sítio existe. Se não existe alguém que foi resistido. Algum sítio existe. O que eu não quero as pessoas fazerem? A, 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 carrimbar as coisas na base, ok. De fato, de conhecimento de. Se ele disse que não existe, ele que não tem informação. Ok. Não disse que eu já curou. Não disse que eu já resisto ao morto. Não estou a dizer isto. Mas estou a dizer que se eu nunca fiz isso, algum ponto, alguém já fiz. Não são todas as coisas que nós ouvimos, nós não precisamos dizer. Porque a sua informação é base da rede social. Uma vez, Somchang. Olha, deixa eu falar uma coisa muito simples com o Somchang. Desculpa lá. Serão. Somchang, o problema é que eu tenho contigo. Não é problema mais. Mas, não é indignação. Vou dizer aqui. O assunto que eu tenho contigo é que você fala uma coisa sem informação. E tu fala uma coisa sem informado. Isso é muito, 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 muito claro. E errou. Você não fala uma coisa sem informação. Não, eu não. Existem profetas ou não? Não. Vou chegar aí. Você corta esse assunto. Eu quero esse mensagem chegar ao Somchang. Ok. Algum momento. Acho que nesse programa, não sei que despertar. Nesse programa. Acho que eu estava nos Estados Unidos. Esse senhor me chamou a ser letal. Não, não. Eu não tinha me chamou. Não, não, não. Espera. Espera. Eu disse. Todo aquele que se proclama profeta. Já está a negar agora. Não, não, não. Eu disse. Foi aqui. Está gravado isso. Ok. Eu disse. Todo aquele que se proclama profeta hoje. Pessoas colocam. Desculpa. Deixa eu dizer o que eu disse. Eu disse. O último profeta que eu conheci foi o Maomé. Todo aquele que se proclama profeta hoje. É líder de qualquer igreja. Não. Mas as pessoas dizem. São profetas. Eu disse. São charlatões. Eu não disse que o João vai lá dizer charlatão. Olha para mim. Vou dizer isso para sempre. Grava isso para sempre. Sim. Ok. Ele. O problema dele mesmo. Estou. Vou repetir aqui. Falar as coisas. Sim. Ele conhece o profeta Maomé. E ele conhece esse profeta. Não existe. Depois de Maomé. Não existe. Não existe para si. O problema das pessoas que eu tenho. Não é que eu acho que. Eu estou nos Estados Unidos. Companhei todos os programas. E vou aos programas. Inclusive. As pessoas me mandam isso. Mas é bom. É bom ter a cacete completa. Espera. Porque o que você viu. É o que colocaram a minha falar. As perguntas que a gente estava a fazer. Você não viu. Por quê? Então. Você está na sede. Você está na fonte. Está no poço. Vai a regir. Pede a cacete. O que? A deveria que foi dito. O vídeo. Que eu chamei putzeque. Acho que está aí. Resistado. Depois. Esse putzeque. A resposta dele. Quando foi dito. Espera. Se você me corta. Deixa. Falar um pouquinho. Eu falo. Eu falo. O que é o putzeque que tem com profissia. Não, não, não. Espera. Não, não. O que é o putzeque que tem com profissia? Estou falando. Não, não. Espera. Este tipo de pessoa. É esse tipo. De jeito. Esse tipo. Esse tipo. A palavra tipo. Porque só eu estou na terra. Uma coisa muito simples sobre Xanga. Vou dizer uma coisa muito simples. Se tu não entende assunto religioso. Ok? Você tem de um parque. Eu. 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 Estudei na Universidade Pedagógica. Ok. Está a ouvir, não é? Ya. Ya. Esta coisa de ser político não me retira da sociedade onde eu nasci. E não é por causa disso que o senhor tem que tentar me abafar. Tem que perceber o que é que nós estávamos a falar. Nós abafamos. Estou a dizer a verdade. Eu não saí da minha casa à tua procura. É. Eu fui chamado para o programa. Colocaram as coisas. Não mexi o teu nome. Eu só disse que eu saiba. Então, eu. Desde que o meu homem partiu do mundo. Eu sou profeta. Eu sou. Eu sou o outro profeta. Se tu quer dizer. Eu sou o teu problema. Eu sou profeta. Não. Eu nem preciso. Eu posso preparar agora. Mas, porque você deve estar a usar em mim. Aí você. Não. 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 Eu não preciso. Não preciso. Joel. Não estou no teste de nenhuma coisa. Existem profetas ou não? A Bíblia diz no livro de Joel. Nos últimos dias, diremará meu espírito sobre todas as carnes. Os seus filhos, o seu filho, profetizará. Eu acredito. Os dias que estamos vivendo aqui. Todos os dias estamos vivendo. Os últimos dias. Porque o acontecimento das coisas, cada dia, nos acompanha a Bíblia. A Bíblia está claro, no livro de Joel, que nos últimos dias, derramará meu espírito sobre todas as carnes. Nos últimos dias. Foi uma palavra que o profeta Joe e Joe, não sou eu, da Bíblia, que dizeram a nós. Olha, se não estamos acompanhando as coisas, hoje em dia, já soubemos que nós estamos a viver nos últimos dias de muitos acontecimentos a acontecer. Profecia é um do de Deus ver para cada pessoa. Ok. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa muito simples. Se você diz que não tem profecia, não existe o curanderismo, então. Porque o curanderismo são espíritos, ok. Não sei de onde, mas são espíritos que a boca consegue dizer alguma coisa. Porque vocês não conseguem ver uma coisa muito clara. Se existe o curanderismo, que você acredita que existe o curanderismo, quem é curanderismo? Não é só a pessoa que cura. Espera, está falando o que está a dizer. Eu não consigo parar. Deixa ele terminar só. Deixa ele terminar só. Deixa ele terminar só. Se existe o curanderismo, e nós acreditamos que existe o curanderismo, quem é curanderismo? Curanderismo não é só alguém que só cura, resolve o problema. Não. Curanderismo é só que... Nós acreditamos, avô como espírito, conseguem dizer as coisas, não sei, nunca foi, mas eu sei que sabe, existe isso. Se existe o espírito, consegue dizer onde é que você estava, no curanderismo? Porque nós não limitamos o nosso Deus que existe profecia. Profecia não é outra coisa. Você acha profecia não é outra coisa. Ok. Existe outro... Os pastores acabam, como estão a dizer, acabam, amém, denigrirem a imagem de todas as pessoas, acabam fazendo outras coisas que não têm interesse. Ok. Mas profecia é um do de Deus. A Bíblia diz que temos evangelistas, tem bichos, tem pastores, tem profetas. O que faz foi o ministro? No Novo Testamento. Não sei que livro que você é bíblico, que você lê, mas no Novo Testamento, existe bichos, existem pastores, existem evangelistas, existem professores, existe profeta. Profetas são boca de Deus aqui na Terra. Permita-me fazer uma pergunta, John. Considerando que a primeira era antes do Cristo, nós conseguimos estudar 4 mil anos antes. E nós agora estamos a entrar a 2 mil anos depois do Cristo. O que é que te convence, tendo sido um estudioso da universidade, que não estamos nos últimos dias, se nós estamos ainda à metade do primeiro mundo? Se nós falamos sobre os últimos dias, se nós falamos sobre os últimos dias, nós olhamos os últimos dias por causa de data, hora, o ano que nós estamos. Olhamos os últimos dias por causa de acontecimentos das coisas. Se eu digo estamos nos últimos dias, a cor da Bíblia que nós temos, se você olhar muito tempo, no tempo que você foi nascido, nos tempos, as coisas eram muito diferentes do que nós estamos a viver a cor. As coisas eram muito diferentes, mesmo os pais e os filhos, mesmo a relação que nós tivemos com nossos pais, a Bíblia relata-se nos últimos dias, haverá uns doenças que não tem cura. Nos últimos dias, haverá uns guerras com a família. Tem muita coisa, a Bíblia mencionou sobre os últimos dias. Olha, eu não vou ouvir essa resposta, mostrame o corte. Então, a base daquilo que Deus diz, Arletó, se eu, ok, eu não ando sem bruxura, o meu bruxura é a Bíblia, ok? Meta, eu ando a todos que estão na Bíblia, que eu já sei que estão no que, em que momento? Se você me diz que você está na metade do tempo, eu vou sei que está na metade. Nós estamos na metade, já entendeu o que estamos a viver, onde viverá? Muito bem. Ok, mas, desculpe, eu só queria lhe ajudar um bocadinho. A propósito de doenças que não se curavam, está a ver ali onde tem prédios de denguele? Aquela zona onde é prédios de denguele? Eu entendi. E até década de 70, nós não íamos para ali, porque ali viviam pessoas que tinham lepra, porque essas pessoas de lepra não eram curadas. O medicamento de lepra aqui é o Moçambique não existia. Deus criou condições a medicamento de cólera. Pessoas que tinham varíola não eram curadas. Até década 40, quando as pessoas apanhassem varíola eram isoladas. Esta coisa de raiva, o cão quando morder alguém, baixou você ser mordido com o cão. Enquanto você ainda estiver consciente, era dizer quem te deve, a quem você deve, porque sabiam que você foi emburido. Mas Deus ultrapassou isso. O fato de hoje ter surgido, sida, não é significativo de que o mundo acabou. Você olhou a Bíblia? Desculpa, na Bíblia não está escrito em que ano o mundo vai acabar. Desculpa, desculpa. Eu gostaria de uma coisa interessante. Você é jovem, tem muita força para evangelizar, mas usa muito a verdade. E usando a verdade, eu penso que você ia dizer um pouco lá onde. Muito bem, muito bem. A questão que eu quero colocar é a seguinte, disse que era profeta. É possível profetizar algo excluindo a minha pessoa. Sou apresentador, tenho essa prorrogativa. Está aqui o Moxanga, está aqui o Hélder, estão aqui os outros colegas, excluindo a minha pessoa. Ok. Muito obrigado. Eu queria testar e disse que não quero. Não, não, pode profetizar o governo. O presidente Nunes agora saiu e não completou o governo. Quem são as próximas coisas? Eu vou dizer uma coisa muito simples. Você não pode ser também, como eu disse a palavra, você não pode entrar na boleia. Porque eu falei contigo, posso profetizar. Você negou, então eu não posso dizer que posso. E também eu não posso, porque você disse que faz. Seria isso que eu disse, porque quando eu abri essa sal, a dizer que eu queria te provar uma coisa muito simples. Você negou, então você não pode me mandar fazer isso. Não, eu estou a propor... Quando eu disse a ela, posso, porque eu quero te começar com ele, agora. Ele disse, não. Ou é uma coisa muito simples. Vamos fazer uma coisa muito prática contigo. Ok. Conmigo, não. Não. Se você não vai me mandar, eu vou te fazer isso. Tá bom. Tá bom. Essa. Ok. Ok. Deve por você a motivação. Ok. Uma coisa é. Tá bom. Tá bom. Ok. Quer falar uma coisa muito simples? Ok. Antes de eu esquecer uma coisa muito simples. Ok. Sabe o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas? Ok. As pessoas estão acordando é o seguinte. Abre. A igreja nos abre. Alguém tem que ser informado e chamado com Deus. Mas o que está acontecendo, por exemplo, nas igrejas de hoje, como estamos a correr contra o tempo, o que eu quero questionar é o seguinte. Os profetas, pastores, prometem muita coisa aos crentes que estão em desespero. Isso acontece muito. Não. Olha. Você conhece o que está falando. Mas em algumas igrejas. E diz que o que é que eu gosto de dizer como vocês estão aqui. Vamos fazer uma coisa muito simples. Em algumas igrejas. Não. Aqui vamos mencionar uma coisa muito simples. Comigo, vamos ser claros. Você quer o que? Responder uma coisa. A igreja X promete isto. Eu vou falar com o nome. Por exemplo, as igrejas. Não são todas igrejas. Porque eu não sabe com quem. Por exemplo. Exemplo. Que igreja? O que eu estou a dizer é que algumas igrejas prometem certas coisas aos crentes. Para os crentes. Exatamente. É erro. O que é que tem a dizer em relação a isso? Isso é erro. Porque a igreja não pode prometer alguma coisa. No entanto, a igreja não é estroca dos bens. Deixa eu dizer isso claro. A igreja não pode servir como fonte de rendimento dos pastores. A igreja é uma região de pessoas que vai para pedir socorro. Não é para deixar. O problema que nós temos aqui em Moçambique é único. Os pastores não querem trabalhar. São muitos pastores. Não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Somente depende com a igreja. Acaba tendo esse problema. O que vai acontecer? Porque eles esperam para você dar dízimo para viver. Eles esperam para você dar oferta de viver. Só se eles, para você dar oferta e prometem alguma coisa a ter. Só a sua esperança fica ligada com ele. Mas o problema é esse problema que estou a dizer aqui. Os pastores moçambicanos devem ser muito amplos. Trabalhar. Tem um negociante. Os business deles não dependem com o dízimo desse crente. Já vi muitas pessoas já venderam casas aqui. Tem pessoas que já venderam jubes aqui. Amém. Troca da bênção. A bênção não pode ser trocada. Deus cura. A igreja é for free. Se alguém que dá dinheiro na igreja. Ok. Sim. Tem custos. A igreja tem custos. Aqui é o olho. Vocês estão aqui estudando. É custos. Se nós estamos atrasando dinheiro na igreja. Estamos atrasando dinheiro para cobrir os custos da igreja. Não é para fazer o homem de Deus viver. Eu percebi isso na altura e comecei a trabalhar. Quando eu estava nos Estados Unidos, o que eu me disse a mim? Não quero ser dependente de ninguém. Seja a igreja, seja a minha mãe, seja a minha família. Deus me faz capacitar a vida financeira para eu falar a verdade na igreja. A minha igreja está me virando agora. A pessoa da igreja que está me virando. Quem paga onde nós fazemos curto? Sou eu. Que já tem 350 pessoas, crianças, que eu dou para a escola. Todos. Amém. Amém. Sempre. Já ajudei muita gente. Inclusive o meu povo. Isso é o que é? Não pode ser dependente com a igreja para amanhã. Está bom. Muito bem. Essa questão. Desculpa. Eu queria responder um pouco a essa questão que está já colocada. A mesma resposta que ele está a dar. Os outros pastores dizem que o servidor da casa do Senhor comerá do trabalho que está a fazer. Há pastores pela doutrina. Porque uma coisa é o que a Bíblia diz, outra coisa é a doutrina. Há doutrinas que proíbem. Por exemplo, o padre não pode trabalhar. O único serviço que se aceita que o padre possa fazer é ser médico ou ser professor. Os maulanas que estão nas mesquitas. Segundo a sua doutrina, também não podem trabalhar. Mas podem fazer negócio. Então, há pessoas que têm igrejas, estão a liderar igrejas, mas têm muitas limitações. O grande problema que nós temos com muitas igrejas, a primeira grande questão é a formação acadêmica dos próprios líderes das igrejas. Segundo, é a formatação daquilo que nós pretendemos com as próprias pessoas que vão à igreja. Estava a perguntar aqui qual uma das igrejas. Há uma igreja que anda no xaxé chamada Kema Kema. O que chama o quê? Kema Kema. Kema Kema. Sim, sim. Até essa igreja apareceu na televisão, foram derrubar o templo, o selo, o que, o que, o que. É engraçado o que acontece com essa igreja. É que o seu irmão mais novo, basta estudar essa igreja, já não atende telefonema feita por si. Alegadamente, porque a partir da chamada telefônica, é possível que os maus espíritos possam contaminar a ele. Mas, Machaga, o outro ponto que eu quero questionar é a relação à ostentação, ou o nível de vida que os pastores profetas levam. Na sua opinião, isso é normal? Há muita coisa que pode acontecer aqui. Eu conheci um pastor que andava aqui, até andava em todas as televisões, depois desapareceu um tal de Magaia, porque depois teve um infortúnio que fez coisas feias na televisão e toda a gente, eu na altura andava no ponto de vista. E eu disse, a partir de hoje, na sua igreja, meus filhos não podem pôr os pés, porque o pastor tem que ser uma figura íntegra que apresenta bons exemplos. A ostentação é vaidade de cada pessoa, é orgulho de cada um. Até às vezes você apanha alguém a agabar-se de coisas que não são dele. Sabe, durante a juventude eu conheci jovens que andavam juntos. Mas esse é o comportamento de homem de Deus. Não, esse comportamento é censurado. Não é bom para quem efetivamente fala de Deus Cristo. Porque Jesus Cristo divulgou muito a humildade. Agora, eu conheço também alguém que quando as pessoas querem dar a famosa ajuda, ter um 20 medicamentos, fica chato. Então, para, a minha palavra não vai nem que a gente vai lá na escola primária. Porque se começa a se ver aqui aquilo que o João, ele precisava dizer. Que as pessoas estão a rasca e querem viver à custa dos fiéis. Esta prática não é boa. Agora, qual é o papel da legislação? A legislação estará em condições de regular tudo isto? A legislação vai regular aqueles pastores que levam pessoas para irem fazer batismo por imersão no mar e depois eles próprios morrem lá? Para além das pessoas que eles levam, eles próprios acabam morrendo lá. É esta a função que a legislação deve ter. E eu estou a perguntar a legislação, será que vai regular isso? Se aquelas pessoas vão para lá à noite, outros sítios são sítios escondidos. Na Praia de Chachá, houve momentos que fossem colocar a polícia no local onde eles iam fazer as sermônias deles. Mudaram e viram para outro sítio. Só foram descobertos quando algumas pessoas ficaram lá. Posso responder uma coisa de ostentação? O que eu entendo sobre ostentar? Porque existe, existe ostentar, like show off. Sim, sim, é show off. Ok. Existem as pessoas que vivem a vida, mas na vista das pessoas já nos chamamos show off. Deixa eu dizer uma coisa muito simples. Em minha opinião, não estou contra ninguém. Quando alguém está grávida, está grávida, dois meses você esconde, três meses você esconde, cinco meses você esconde. Existe uma altura que você já não consegue esconder grávida. Quando Deus me abençoa, oh John Williams, pode esconder tudo, mas a benção de Deus comigo somente vai ver que esse senhor tem. Por exemplo, a minha vida, as pessoas que me confundem com ostentação, muitas vezes eu falo como o homem de Deus vive assim? Como o homem de Deus vive? E eu vivo assim, porque eu demonstro, oh, aquilo que eu quero, eu trabalho para aquilo. Se eu um dia roubava para a igreja, eu faria tudo para tudo esconder, para a pessoa não saber, eu estou roubando até. Muitos pastores são muito fáceis, porque não conseguem ser eles, porque roubam, mas quando para viver, vive, tipo, não tem nada. Muito bem. Só que comigo, a solução é que, como eu disse, é a vaidade de cada um, ok? Por exemplo, eu me sinto bem. Agora, eu falo como digo, estou no Olteiro, o Radisson, há duas semanas, saio da minha casa, não quero ficar em casa, sentiu o sonho, tenho que ir para o Radisson, ficar, duas semanas, ele não está, eu quero gostar, da minha maneira. Mas o pastor tem que ter essa pochina. Não, o pastor é o quê? O pastor é o quê? O pastor é o pessoal. O pastor, o pastor, o pai da família, aquele profeta, o profeta, aquele tem dois filhos, aquele dois milho de Deus, eu vejo sexo com a minha esposa. Não, não fale, exige. Não, 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 não. Não, não podemos esconder isso. Fez. É o pessoal que faz. Pastor, tem caro. Foi na escuta com a condução. Ficou. Escola, estudou. Estudou. Só o profeta é humano. Será tudo? Você pensa que o profeta não faz. Portanto, muitas pessoas insultam nós, a mim, ok? E normalmente, esse é profeta, não pode responder. Não. Eu conheço meus direitos como uma pessoa Meus direitos como um humano Eu conheço meus limites Se você me insulta hoje Eu posso abrir o processo contigo A jurística Porque conhece-nos Está bom Será profeta Irmãos Sempre vendo Não vou precisar Aqui não vou A questão A questão do fundo Vamos viver Isto tem a ver com cada pessoa Com que tipo de vida quer levar Há quem compra iate Chega aqui, paga o hotel Depois vai dormir no iate no mar E é quem acha que isso não é Não é aconselhável Porque ele já pagou o hotel Eu já vi o presidente de Portugal A ir passar uns dias Num sito onde não é nada No ponto No canto mais distante de Portugal Mas depois eu disse Ia consolidar a questão da soberania Nenhum presidente já foi para lá Então se calhar em algum momento Alguns jovens têm isso Mas o fundamental É que esse dinheiro Que gastam dessa maneira Ficaria bom Começar a encontrar espaço Para construir uma igreja Em vez de alugar Eu acho que isso fica muito Aqui em Moçambique Ok Eu já ajudei Mais que muito milhões Das pessoas É uma coisa muito simples Eu não vou Eu tenho terreno Em Boã Estou para construir Uma universidade aqui E eu nunca Vou querer um indivíduo A pagar um centavo A estudar Esteve Problema da beira Da ID Problema da beira De construção Dois caminhões E eu mandei para a beira E cheio de caminhões Sozinho na igreja Eu Entende? Pessoas tinham Operação No televisão E eu já fiz Tantas pessoas Eu preferível mesmo Não construir uma igreja O meu dinheiro Que está comigo aqui Investir na vida Cada um Que está necessidade Ok É bom construir uma igreja Para mim É bom Estar terreno Mas comigo Estou a gastar dinheiro Não Muito bem Se a igreja Se a igreja Está comigo O pessoal está comigo Que viu que não está No meu lugar E quer construir uma igreja Compra construir Muito bem Não dá Não dá para construir Não dá para mim E ajudar as pessoas Ponto final Acho que eu entendo isso Helder Pessoal Este Código Penal A próxima lei Também que provavelmente Vai ser ajudado Moxanga Que vai ser aprovada Moxanga é deputado Pode nos ajudar Um bocadinho com isto Poderá de uma ou de outra forma Fazer com que os pastores Os profetas Tenham um determinado limite Em relação a mexer Com aquilo que é a sensibilidade Não é Das pessoas As pessoas vão para a igreja São pobres Têm expectativas Essa gestão de expectativas A lei poderá Regulares Na verdade É o que se pretende É o que o legislador Ao escutar Ao discutir isso Pretende Salvaguardar É por isso que Nos termos do código Já aprovado Já promulgado Que só lhe falta A entrada em vigor Protege-se Ou Prevê-se aquilo que é Abuso Ou exploração Da fé Existe o crime Há de existir o crime Que se chama Aliciamento Do material Por conta da fé Ou de bens materiais Por conta da fé Então Percebi Ouvi aqui também Os colegas Já falaram Dos casos Em que os crentes Depositam tudo Que tem Muitas das vezes São os crentes Que pouco tem Depositam pouco Que tem Por conta De algumas promessas Sem querer De respeitar As crenças Ou a fé Que existe Se O cidadão Tiver que depositar Ou entregar Tudo Por conta De promessas Feitas pelo pastor Líder ou dirigente Pode incorrer Em uma pena De um mês A dois anos Eu acredito Que Colocando Uma pena Para Uma conduta Dessas Podemos Contribuir Para a redução Não Posso afirmar Categoricamente Que haverá limite E pronto Porque Colocou aqui O Doutor Muxanga Que Há muito tempo Que existe Essa situação Houve Ou há até agora Vários órgãos Várias instituições E No seu ponto de vista Parece não estar Adiantar Alguma coisa Então Mas A lei Procura prever A lei procura regular Cabe Também A sociedade Colaborar Para o cumprimento Muito bem Joyce Últimas considerações Ok Muito obrigado Ainda Nesse assunto Eu não estou a dizer Que as pessoas na igreja Não podem dar Ok A pessoa dar Acordo Daquilo que Não é forciado Porque a igreja É uma instituição Que trabalha Também Com o apoio De nós Como crente Para Comprar Deterem Essas coisas Tudo Isso É É Dar Não é proibido Para a pessoa Dar na igreja A pessoa tem que dar Mas forciada E é onde temos Problemas Última coisa Eu estou de olho É uma pergunta Curandeiros Como seria Porque mesmo Curandeiros Deposita as coisas E curandeiros Agora estamos Olhando um lado Das igrejas Também tem outro lado De curandeiros Você está escondido Porque a pessoa vai Também Deposita as coisas Essa lei Também tem que trabalhar Em todos lados Curandeiros Também Na igreja Citei este penal Penal Não sei A minha opinião Porque Lá da lei é forciada Para essas coisas Tem que trazer um carro Tem que trazer aquilo Pessoa tem que dar Na igreja Com livre O coração dele Estamos a apoiar Estamos a dar E tudo isso Porque a Bíblia diz assim A pessoa tem a maior Que dar Do que a maior Que recebe Mas não é forciada Quanto mais considerações Me chama Bom, eu penso Que estes debates São muito bons Obrigado Não, porque Deixa eu dizer Vamos organizar ainda mais Um bocado do tempo Vamos agenhar Para continuarmos Não devemos se limitar Apenas ao jovem Joe Williams Devia-se trazer também Os velhos pastores Os tais Que foram Os que Forçaram o governo A escrever Nos seus manuais Justiça e assuntos religiosos O nosso Estado é laico Tendo em conta A definição Que anda na Constituição Nós não precisamos De ter um departamento De assuntos religiosos Onde alguém Acorda de manhã Vai sentar no escritório Porque é diretor nacional Dos assuntos religiosos Os assuntos religiosos É um ato social Que é gerido O Joe levantou uma questão aqui Tem que ser uma pessoa Que conhece Olha, esta questão Dependendo da doutrina De cada um Não há quem é mais que quem Enquanto na minha igreja Por exemplo Eu tenho o superintendente Geral Que está na igreja mundial A partir dos Estados Unidos Tenho o regional Aqui em África E tenho o meu O De paróquia Do distrito Temos as mesquitas Que o líder É aquele que está ali Então Eu preciso respeitar Todas essas anuas O mais importante Que nós queremos apelar As igrejas É que as igrejas Devem difundir A doutrina de paz Devem difundir A doutrina Do bem estar Há expressões Que são usadas Em algum momento Em algumas igrejas Que não ajudam muito Por exemplo Há um vídeo Que circula Fala de roupa Eu penso que A pessoa poderia ter dito Roupa interior Sem detalhar O que o homem tem No seu interior Muito bem Exato São essas questões É por causa disso Que as pessoas Devem ir à escola De formação teológica Nós na igreja Nazarene Temos escola aqui Em Lola Onde as pessoas Ficam quatro anos A estudar E chumbam Que é para saberem Como é que devem se comportar E como é que devem Dirigir as homilias Muito bem Exato Nós ficamos por aqui Quero agradecer a presença Dos meus três convidados Prometemos voltar Numa próxima ocasião Brevemente Para continuarmos com este assunto Tem um assunto Muito profundo E que naturalmente Requer um bocadinho Mais de espaço De tempo Até uma próxima oportunidade Estamos juntos Boa tarde E o que estamos aqui Boa tarde Boa tarde Boba tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Legenda por Sônia Ruberti